O processo de destituição do João Lourenço foi chumbado na Assembleia Nacional, minha família. O partido MPLA optou por salvar o líder e não a vontade do povo. Eu acho que é o momento para todos os angolanos que não estavam à espera deste final se juntarem e protestarem. E mostrar que não estamos felizes com essa decisão. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso bom e rico estresse para mais do canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E aqui para perder nenhum vídeo. Primeira obra literária técnico-científica ligada a ciências aeronáutica do Prussob-Doutor Messias Antônio Bumba sobre aeródromos, engenharia aeronáutica e gestão aeroportuária. A ser lançada no dia 28 de outubro das 8h às 10h no IPGEST, Instituto Politécnico de Gestão, Logística e Transportes, localização Avenida Fidel de Castro, junto ao estádio 11 de novembro e das 10h às 17h, na União dos Escritores Angolanos, no Largo das Escolas. Venha e compre já o seu livro por apenas 20 mil quanzas e aprenda sobre aeroportos e aeronaves. O plenário da Assembleia Nacional chumbou neste sábado o processo de iniciativa de acusação e destituição do João Lourenço, formalizado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Eu sei que nessa altura o pessoal do MPLA está a festejar. Não estranha muito, minha família. Por quê? Este processo só foi chumbado porque a presidente da Assembleia Nacional, a senhora Carolina Serqueira, colocada lá pelo João Lourenço, exigiu que o voto fosse por mão levantada. Não secreto como tinha que ser. O voto secreto assustou o João Lourenço e nós temos noção que vários deputados do próprio MPLA queriam votar contra o DELO. Então, a presidente disse não. O voto é com mão no ar. Quem concorda com a destituição do DELO coloca a mão no ar. É claro que os deputados do MPLA, sabendo que estão a representar o DELO, colocaria mão no ar. Eles têm noção que se votassem a favor da destituição, perderiam o emprego, seriam perseguidos, tipo cães. É matemática fácil, minha família. E é isso que realmente aconteceu. Senhor, senhores deputados, silêncio na sala. Nós vamos passar a votação. Não. Não, não. 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 Obrigado, senhoras e senhores. O MPLA salvou o João Lourenço, não salvou o povo angolano, minha família. O povo angolano não estava à espera desse final. Não estava à espera desse final. Só foi possível esse final por causa da exigência de colocar a mão no ar. Porque se fosse voto secreto, ia passar. Uma governação sem respeito ao Estado Democrático e de Direito. E nós temos ao longo de todo o documento provas de corrupção ativa promovidas pelo Presidente da República. Faz negócios em causa própria. É uma série de elementos comprovados. Nós temos aqui mil opções. Nós vamos discutir este documento com a cidadania. Nós podemos ir aos tribunais. Nós temos uma infinidade de atos no caminho do esclarecimento público. É, por exemplo, as opções que nós não temos responsabilidade sobre elas. Portanto, é uma vergonha. Repare-se aos jornalistas. Os senhores são jornalistas. Aqui à porta houve entrevistas com transmissões em direto. Aqui dentro, a 10 metros, o MPLA diz que não é possível fazer transmissões em direto. Portanto, comecem a tomar decisões de cabeça própria. O MPLA demonstrou aqui que está completamente assustado. Está numa governação fragilizada. Que o país está de costas viradas com este partido. E foi preciso violar o próprio regime onde nenhuma resolução foi preparada para fazer votação. Nós fomos convidados a fazer uma votação sem resolução. Isto nunca aconteceu na Assembleia Nacional. Portanto, o que se passou hoje aqui não foi nada. Esta votação do MPLA não tem valor nenhum. É uma ilegalidade porque não houve resolução nenhuma. Muito obrigado. O MPLA aprovou aqui que tem medo do povo. Que tem medo do debate democrático. O MPLA está sob pressão. E esta sessão foi muito boa. Porque esta sessão veio claramente demonstrar o que é que é o MPLA hoje. Um conjunto de deputados que não defendem Angola nem defendem os angolanos. Muito obrigado. 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 O MPLA salvou o João Lourenço. Muito obrigado. Eu sei que muitos deputados do MPLA estão nervosos. Estão com o coração na mão. Não estavam à espera desse final. Nem eu. E minha família. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou desse vídeo. Deixe seu like. Comenta e partilha. Para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola. Que Deus abençoe a Angola. Que Deus abençoe. Amém.